Deus vai nos aconselhar o que o patrão conversou em casa O conselho de Deus envolve a onisciência e a onipresença de Deus Em reuniões que falam ao teu respeito e que marcam o dia da tua destruição Deus está lá e a palavra esta noite é Segue o aviso de Deus e haverá livramento sobre a tua vida Deixem que falem de você Que planejem e que marquem o dia da tua derrota Siga os avisos de Deus O aviso de Deus tem o conhecimento de Deus Tem o livramento de Deus Tem o poder de Deus Tem o livramento de Deus Siga o aviso O conselho que Deus te deu Guarda-te Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri